Parafraseando Martin Luther King, Acompanhe a resenha do livro Em Defesa de Cristo. Não sei se vocês perceberam, este ano eu e o Wesley estamos nos dedicando à leitura de livros apologéticos. Temos o costume de ler três livros ao mesmo tempo e um deles é sempre relacionado à apologética da fé cristã. Alguns já fizemos resenha como Apologética Pura e Simples de Alistair McGrath, O Ceticismo da Fé do Dr. Rodrigo Silva, Surpreendido pelo Sentido, um livro que fala sobre ciência e fé. Eu convido você a se inscrever no canal para acompanhar a resenha de outros livros que estamos preparando como Jesus, o maior filósofo que já existiu, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu e Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo. O autor deste livro, Lee Strobel, era um ateu. Para ele, Deus não passava de um pensamento fantasioso, uma superstição primitiva. Ele até acreditava em Jesus, mas apenas como um personagem histórico, um revolucionário, um sábio. Essas crenças eram baseadas no básico que ele havia lido de história e filosofia. Quando sua esposa, Leslie, se tornou cristã, Lee ficou surpreso com as mudanças radicais em seu caráter e assim embarcou em uma investigação detalhada sobre os fatos relacionados à defesa do cristianismo. Como um jornalista investigativo, mestre em estudos de direito, Lee Strobel usou a experiência com questões jurídicas para conduzir a sua busca. Ele leu alguns livros, entrevistou especialistas, expressou dúvidas, analisou a história, aprofundou na arqueologia, estudou a literatura antiga, fez uma análise crítica da Bíblia, versículo por versículo, e assim ele chegou ao veredicto final e escreveu esta obra. Lee propõe que esta leitura seja feita como se você fosse parte de um júri. Então recomenda a análise das provas com muita sobriedade para que você chegue à melhor conclusão. E a melhor conclusão nem sempre significa 100% de certeza. Dessa forma, em cada capítulo, o autor dá um exemplo de uma notícia envolvendo algum crime, como o crime foi julgado, e então relaciona a resolução jurídica do caso com as respostas ou provas apresentadas por especialistas para os seus questionamentos em relação à veracidade do cristianismo. Todos os capítulos possuem um relato de algum crime ocorrido nos Estados Unidos e uma entrevista com algum doutor ou especialista respondendo as dúvidas que impediam Lee de acreditar em Jesus. Esta jornada rumo ao veredicto é dividida em três partes. Primeiro, examinando os registros, depois analisando Jesus e, por fim, pesquisando a ressurreição. Na primeira parte, examinando os registros, o autor quer saber se as biografias de Jesus são confiáveis, se elas resistem a uma investigação detalhada, se elas foram preservadas. Ele também indaga se existem evidências confiáveis a favor de Jesus em outros livros, sem ser os bíblicos, se a arqueologia confirma ou contradiz as biografias de Jesus e se o Jesus da história é o mesmo da fé. Nesta parte, o que mais me chamou a atenção foi quando o autor comentou sobre algumas pessoas que usam o argumento de que os evangelhos foram escritos em uma época muito posterior aos acontecimentos e que, por isso, uma lenda se desenvolveu e distorceu o que foi finalmente escrito, transformando o mero mestre sábio Jesus no mitológico Filho de Deus. Segundo o doutor Bloomberg, uma das autoridades mais importantes sobre as biografias de Jesus, as datas padrão acadêmico dizem que Marcos foi escrito em 70, Mateus e Lucas em 80 e João em 90 d.C. Estas datas se encontram dentro do tempo de vida de várias pessoas que foram testemunhas oculares da vida de Jesus, inclusive aquelas que não gostavam dele e que poderiam atuar como retificadores caso circulassem ensinos falsos sobre Jesus. As duas biografias mais antigas de Alexandre o Grande foram escritas por Ariano e Plutarco mais de 400 anos depois da morte de Alexandre, que ocorreu em 323 a.C. E mesmo assim, os historiadores consideram esses relatos confiáveis. A hipótese de os evangelhos serem escritos 60 ou 30 anos após a morte de Jesus se torna insignificante quando se compara a isso. A segunda parte é uma análise sobre a identidade de Jesus. Se ele era convicto de ser o filho de Deus ou se estava mais para um maluco falando coisas fora da realidade. Será que Jesus se enquadra no perfil de Messias? Você entende a expressão filho do homem? Os registros bíblicos mostram que Jesus usava bastante essa expressão para se referir a si mesmo, o que é erroneamente interpretado como se ele quisesse enfatizar a sua fraqueza e mortalidade humana. Muito pelo contrário. A expressão filho do homem não se refere originariamente à humanidade de Jesus e sim à sua divindade. Uma alusão a uma passagem do livro do Antigo Testamento escrito por Daniel que você pode conferir em Daniel 7, versos 13 a 14. A última parte corresponde a uma pesquisa sobre a ressurreição de Jesus. Quais provas temos que sua morte não foi uma fraude e que o corpo dele realmente desapareceu do túmulo? Quais são as provas de que ele foi visto depois da sua morte? E será que existem fatos secundários que apontam para a ressurreição? E sobre esse assunto eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que corrobora com os fatos sobre a ressurreição de Jesus. Esse texto foi escrito por um historiador judeu muito importante no primeiro século chamado José. Ele não era cristão, se rendeu aos romanos para não morrer e por isso era muito odiado pelos seus compatriotas. A maior parte das suas quatro obras foram escritas no final do primeiro século. Em Testemônio ao Flaviano, ele escreveu Jesus foi um homem sábio, se é que podemos considerá-lo um homem, porque realizou obras surpreendentes e foi um mestre para aqueles que receberam sua verdade com alegria. Ele foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gregos. Era o Cristo. Quando Pilatos, ao vê-lo acusado pelos ilustres da nossa nação, condenou-o à crucificação. Aqueles que o amaram, desde o início permaneceram com ele e não desistiram de sua afeição por ele. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas profetizaram estas e inúmeras outras coisas maravilhosas sobre ele. É dele que os cristãos que vemos ainda hoje tiraram seu nome. A conclusão do livro é o veredicto que o autor chegou. Ele faz uma breve revisão das principais respostas dadas pelos especialistas aos seus questionamentos e conta como ele foi além da mera concordância mental com a divindade de Jesus para alguém que estava disposto a se relacionar com Deus. Para Lee, a fórmula da fé é crer, receber e tornar-se. A história de Lee Strobel virou filme em Defesa de Cristo, estreou em 2017, eu assisti no ano passado, e foi assim que me interessei pelo livro. Super recomendo o filme e esta leitura. Essa foi uma resenha bem difícil de ser feita porque o livro tem muita informação. É tanto conhecimento que fica difícil sintetizar em poucos minutos aqui para vocês. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e até o próximo livro.